Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta, depois de muito tempo, com Super Spin.io, o jogo dos Spinners Giratórios, que mano, fez muito sucesso no canal e só vai lembrar quem é antigo no canal, cara, uns dois anos atrás e mano, eu vou matar uma saudade, cara, eu tava com muita saudade de jogar esse jogo. Seguinte, cara, eu jogava tanto esse jogo que eu tenho até uma skin do Abut, cara, olha isso aqui, mano, essa daqui era a skin que eu usava, ó, essa daqui é a logo antiga do canal, mas hoje eu vou jogar com uma skin diferente, que é a última skin a desbloquear essa daqui, bora dar um play, bora jogar, só não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, bora ficar gigantesco. Seguinte, olha aí, eu fui com a minha skin ainda? Tô com a minha cara ali? Eu achei que não ia vir? Mano, seguinte, tô pronto pra mitar. E pra quem não conhece esse jogo, você precisa ir coletando essas migalhinhas no chão e ir aumentando o teu tamanho e principalmente a tua velocidade. Ó, fica vendo, quanto mais migalhinhas eu pego, aumento meu número e mais rápido eu fico. O primeiro lugar tem 30 mil pontos, mano. Mano, eu quero encontrar ele só pra vocês verem a velocidade e o tamanho que esse cara tá. Mas seguinte, ó, eu sempre disse quando eu jogava, a partir de uns 300 de velocidade o jogo começa a ficar legal. Cadê a galera? Se bem que não é bom achar a galera agora, ó, ó, 1.200 pontos. Olha o tamanho do cara, eu vou até fugir porque esse cara vai vir querer atrás de mim aqui, mano. Vou até fugir dele. Morreu um gigantesco, vou vir aqui pegar toda a massa dele. Olha, vamos lá, sorte aqui, ó. Morreu um gigantesco, a gente já se arrisca. Olha lá, o cara vai vir atrás de mim. Sai, você vai perder toda a massa, mano. Para de correr atrás de mim, seu louco. Ah, mano, tudo que eu peguei, você vai... Você vai fazer eu perder só por causa dessa perseguição, mano? Sai daqui, cara. Passa daqui, mano. Sai, fora, rapaz. Que cara chato, velho. Ah, não, mano. Vai lá. Vai atrás, vai atrás, vai atrás desse, ó. Ó. Vou fazer o cara se encurralar, mano. Eu quero vir atrás desses caras. Ó, fugiu. Bestão. Beleza, consegui fugir dele. Mas eu tava com quase 300 pontos, voltei a 100 pontos, cara. Eu quero voltar e eliminar aquele cara que tava me perseguindo, mano. Que cara chato. O cara gigantesco. Ele eliminou um monte... Ele pegou um monte de massa ali, eliminou algum gigantesco. Esse aqui. Calma aí, deixa eu... Caraca, eu precisava bater nele, mano. Nossa, mas o cara foge demais. O cara é muito rápido. Bati, boa. Liberação da massa dele. Vou pegar tudo. Quase 400 pontos, beleza. Quase 400 pontos. Mas lembrando que o primeiro lugar tem 31 mil pontos, mano. Olha ali. Olha, cara. O cara que a vez assim que eu é AB. E aí, AB. Beleza, cara. Um salve pra você. Mas não vou te eliminar. Eu poderia te eliminar. Mas como você é AB, você faz parte do clã. Eu não vou te eliminar, mano. Bati num cara ali que tá um pouquinho menor que eu. É minha chance. Bora pegar a massa dele. Cuidaço. O cara tem 17 mil pontos. Vou ter que fugir. Nossa, agora é esse de mil, mano. Eu não acredito nisso. Sai daqui, cara. Ó, sorte que o bestão ali nem tentou ver pra cima de mim. Mano, tô muito feliz que eu encontrei um AB jogando, mano. Que legal, hein. Você podia entrar no ranking, AB. Mano, e esse cara ali, velho? Eu acho que eu vou atrás dele, hein. Ah, ele tá com o mesmo tanto de ponto que eu. Nem adianta, mano. Por enquanto, nem adianta. Depois eu pego ele. Ó. Não, mano. O cara fugiu, velho. Esse cara aqui. Esse cara bom demais. Mano, perfeito. Perfeito. Ele tinha mais de 100 pontos. Perfeito, velho. Podia ser um pouquinho maior. Mas, ó. Já consegui 600 pontos, velho. Quase 600 pontos. Engraçado que até agora eu não encontrei o cara de 32 mil pontos, hein. Aqui. Esse é perfeito também. Calma aí. Vamos acelerando. Vou pegar ele, mano. Vai, vou pegar ele. Eu preciso pegar ele. Ó a Butch ali. E aí, Butch? Caraca. Mano, o cara vai ficar fugindo mesmo, mano. Agora tem um gigantesco ali, velho. Ele me atrapalhou, mano. Que cara chato. Ih, outro gigantesco. Nossa, vai atrás dele. Vai atrás dele. Mano, ó. Quando tem um gigantesco te perseguindo, você tenta achar um cara um pouquinho maior que você. Daí o outro cara vai atrás do cara que é maior que você, né. Aqui. Ah, mano. Eu preciso bater nele, mano. Caraca. Os caras correm muito. Se eu pegar esse cara aqui, eu vou ganhar muita massa. Nossa. Agora lascou pra mim, mano. Não, mano. Fui eliminado. Beleza. E se eu virar verdão e vermelhão? Verdão. Desse jeito. Será que vai mudar alguma coisa? E vou com a skin... Agora com essa vermelha aqui. Foi lá. Vamos pegando massa. Vou aproveitar que tem um monte de massa no chão. Vamos aproveitar pra crescer. Geralmente quando a gente tá pequenininho assim, ninguém tenta vir atrás da gente, mano. Não compensa. Tô muito pequenininho. Mano, eu encontrei dois ABs, cara. Dois ABs no jogo. Que legal, velho. Outra de massa. Sai, cuidado. Pega aqui um pouquinho. Caraca, vou crescer muito. Outra de massa, velho. Olha o tanto de massa que esse gigantesco dropou de outro gigantesco, mano. 200 pontos. Agora eu preciso ficar longe dele que ele vai querer me pegar. Vou até fugir, mano. Ajudei o gigantesco. Tomara que ele leve isso como uma amizade, mano. Vamos lá. Vamos lá que eu já tô gigantinho. Pega isso, perfeito, mano. Ah, não. Ele é... Deixa pra lá. Deixa pra lá que ele tá praticamente do meu tamanho. Então os dois se lascam, né? Aqui, vou pegar ele agora. Agora dá, eu acho. Boa demais, mano. Roubando um monte de massa do amiguinho. Se ele tivesse escrito a boost ou com a minha cara, eu ia deixar ele viver, né? Mas como ele não tá usando a tag A B e nem usando a minha cara, ele se lasca, né? E o cara lá, o Unnamed Sem Nome, está com 29 mil pontos. Pensa num cara que tá grande, mano. E eu tô atingindo aí 400 pontos. Mano, pelo menos o rank eu tinha que chegar, né? Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. A boot giratório. A boot giratório é a nossa palavra secreta. Mano, nesse jogo eu sempre falo essa palavra secreta. A boot giratório. Olha o tamanho daquele cara, mano. 10 mil pontos é o segundo lugar, hein? Olha o tanto de massa. Teve alguma batalha aqui, cara? Você viu um monte de massa desse jeito assim, ó. Com certeza teve um monte de batalha por aqui. Há pouco tempo, olha lá. Entrei no ranking. Galera, é o seguinte, ó. Olha lá, agora vamos morrer. Ah, mano, eu não acredito. Não, mano. Vai atrás dos outros, cara. Por favor, mano. Aí, boa, boa, boa. Vou... Ah, não, ele tá vindo ainda. Ele tá vindo ainda. Foge a boot, foge a boot. Não vai morrer agora não, cara. Agora que você entrou no ranking, você vai morrer, mano? Ó, galera. Se você quer jogar esse joguinho maneirão, o link dele vai tá na descrição, tá? É de computador, cara. Não sei se tem pra celular, não. Nossa, 10 mil. Ele vai vir pra cima de mim. Que chato isso, mano. Por favor, cara. Por quê, mano? Por que você me eliminou, mano? Descobri o jeito de aumentar a visão. Agora sim, mano. Agora eu vou omitar, mano. Descobri o jeito de bugar o jogo. Olha lá, assim é normal. E assim que é bom, mano. Agora eu enxergo os caras de longe. Descabei de descobrir um hack. Agora eu enxergo o cara e ele não me enxerga. Acabei de descobrir um hack no jogo, mano. É isso aí. Agora sim. Agora a gente vai imitar, mano. Ó, o cara tá vindo ali. Eu já vou fugir dele. Pega esse. Pô, cara, mas se vocês... Pô, agora... Sai daqui, mano. Não vem pra cima de mim. Engraçado que ele me viu. Ficou com medo. Daí depois ele viu que eu sou menor que ele. E tá vindo atrás. Me encheu o saco aqui, velho. O cara se lascou. Vem atrás de mim. Pareceu um super gigantesco. Eu acho que é o primeiro lugar, né? O cara tava muito grande. Por isso, cara. Se algum cara começar a te perseguir, você acha um cara maior que ele e vai em cima do cara maior que ele. Daí o cara maior que ele vai pra cima do cara que tá te perseguindo. Entenderam? Tô bem de boinha aqui porque eu tô pegando um monte de massa pra depois enfrentar os gigantescos. Só que eu avistei esse amiguinho aqui, ó. E vou eliminar ele. Boa demais, mano. O melhor hit é um hit e eliminar. O cara já dropa toda a massa. Eu já pego tudo. Eu não perco o ponto. É aí, ó. Vou chegar a 800 pontos. E vou entrar no ranking. Entrei no ranking ali em último lugar, cara. Agora sim, mano. Agora eu tô disputando o jogo. Vamos bitar. Cansei de perder. Vamos chegar a mil pontos pela primeira vez? Tô usando o hack agora, ó. O hack de tamanho, ó. Agora sim, cara. Ó, tem um monte de massa aqui. Então, com certeza, tem uns gigantões aqui. No tamanho que eu tô, cara, os gigantões vão vir pra cima de mim. O cara de 40 mil, o cara de 15 mil, me viu, vai vir pra cima. Essa aqui eu vou eliminar. Pô, mano, mas... E agora eu fugi, mano. Agora eu fugi. Foge dele. Foge dele com toda a tua velocidade, porque esse cara aqui, se me ver, ele vai me eliminar. Boa, consegui fugir. Continua fugindo. Acho que ele tá vindo ainda pra cima de mim, mano. Tá vindo, mano. Ele tá vindo. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito que esse cara vai querer me eliminar, mano. Poxa, mano. Que chato. Olha lá eu no ranking, cara. Eu tinha que achar um cara maior que ele. Não vai ter. Só um cara é maior que ele. Pô, galera. Galera, seguinte, mano. Consegui entrar no ranking. Cheguei lá por sexto lugar. Mas foi muito bom jogar esse jogo, cara. Bom demais mesmo. Meu recorde foi 953 pontos. Mas no próximo vídeo, eu vou chegar a 20 mil pontos, mano. Se você quer ver mais vídeos desse jogo aqui, eu tenho um monte, cara. É só entrar nesse link aqui, ó. Em cima da descrição. Clica lá, entrar na playlist e jogar. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.